Adrielson expulso, Marlon Freitas e Vitor Cuesta, que receberam o terceiro cartão amarelo, vão desfalcar o Botafogo no Clássico contra o Vasco na próxima segunda, às 19h, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bastos e Felipe Sampaio devem formar a dupla de Zaga no Clássico e Danilo Barbosa e Gabriel Pires são as opções para o setor de contenção do meio campo alvinegro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.